As vezes eu penso e repenso, as vezes eu falo, nem sempre o que quero, as vezes eu ouço, mas não absorvo, as vezes eu choro, nem sempre consigo, muitas vezes sorrio, nem sempre é sincera, as vezes desabafo, nem sempre o que espero, muitas vezes ouço uma canção, as vezes eu canto, as vezes até danço. As vezes eu durmo, nem sempre consigo, mas sempre desejo, as vezes me curo com um beijo, nem sempre falo, mas sempre escrevo, despejo nas letras meus profundos ensejos, as vezes me calo, mas por dentro sofro e retorço, faço um esforço, todo dia me esforço, todo dia me forço, todo dia disfarço, as vezes eu rio, as vezes transbordo, as vezes eu penso, nem sempre me calo, vez ou outra respiro, inspiro e suspiro, As vezes eu tento, as vezes consigo, as vezes desisto, as vezes fingo que esqueço, eu sempre ralo, a alma no talo, os sentimentos eu calo, as vezes subversivo, macigo, sobrevivo, eu sempre revivo, eu sempre vivo, eu sempre vivo. A paz em que é ninguém, apenas kangou, nem sempre venha em cibernado, eu sempre vivo, eu sempre vivo, eu sempre vivo, eu sempre vivo. A paz em que é?